Qual é o seu nome? Meu nome é Eustele Lemos. Realmente, viu pessoal aqui, o sol está de rachar. Só que a gente está vendo que as pessoas estão lutando pela sua própria liberdade. Para isso não tem preço. Então, também faço outra chamada. Está pertinho do nosso presidente chegar. Dá tempo. Você que mora perto, dá tempo. Mas se não der tempo, no dia 7 vai estar esse mesmo sol de rachar. E em vez de você estar na praia, você vai também para a nossa manifestação de liberdade. E vai aguentar o sol, porque se você for para a praia, pode ser a última vez que você vá. Liberdade não tem preço. É isso aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de tudo. Muito obrigado, viu?